Olá, amigos! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Militarizando o Mundo. Nesse vídeo, tentaremos responder uma pergunta muito frequente aqui no canal. Por que as grandes potências militares nucleares têm tanto medo do Brasil desenvolver o seu próprio submarino nuclear, a ponto de dificultar o desenvolvimento do nosso submarino? Mas antes, se gostar desse vídeo, deixe o seu like, pois a cada curtida que você der nessa matéria, fará com que ela seja recomendada para mais outras pessoas, além de ajudar bastante no crescimento do nosso canal. E caso não for inscrito, clique agora embaixo e se inscreva no canal para não perder novidades a todo momento, e além de ajudar no crescimento do canal. As grandes potências militares que têm submarinos nucleares têm essa tecnologia, mas dificultam que outros países obtenham esse tipo de tecnologia, já que o submarino nuclear é uma arma extremamente poderosa. O medo e a preocupação associados aos submarinos nucleares estão relacionados por várias razões. Uma delas é a capacidade destrutiva. Os submarinos nucleares são considerados parte de uma força nuclear de um país, que tem a capacidade de lançar mísseis balísticos nucleares. E isso significa que eles podem causar danos significativos e catastróficos em caso de conflito nuclear. Lembrando que a Marinha do Brasil, com o submarino Álvaro Alberto, pelo até o que sabemos, não poderá lançar um mísseis balístico intercontinental. O segundo ponto é a furtividade e a capacidade de detecção. Os submarinos nucleares são projetados para operar de forma furtiva e submessa, tornando-as difíceis de detectar e rastrear. E essa incrível capacidade de permanecer invisível aumenta a incerteza e a sensação de ameaça, pois outros países podem não saber exatamente onde estão essas embarcações, o que elas podem estar planejando no momento. O segundo ponto é o poder dissuasório. Para alguns países, possuir submarinos nucleares pode ser uma parte impressionante de sua estratégia e de dissuasão nuclear. A posse de tais armas pode ser vista como uma forma de evitar agressões externas, pois o inimigo teme as consequências devastadoras de um possível ataque. Vale lembrar que o Brasil é o único país do mundo que não possui armas nucleares, mas tem a tecnologia de desenvolver uma bomba atômica e que muito em breve irá operar um submarino nuclear. Isso é o que leva a países ficar dificultando o programa nuclear brasileiro. O terceiro ponto são os acidentes nucleares. A operação de submarinos nucleares envolve riscos. Um acidente ou falha em sistemas nucleares pode ter consequências catastróficas, tanto para o submarino quanto para o meio ambiente. E isso pode aumentar o medo entre os países vizinhos, especialmente em relação à segurança nuclear. O quarto ponto, e muito interessante e muito importante, é a espionagem em atividades hostis. Os submarinos nucleares também podem ser utilizados em atividades de espionagem, incluindo o posicionamento próximo das águas territoriais de outras nações, e isso pode gerar tensões e desconfiança nas relações internacionais. Em um resumo total dessa matéria, o medo em relação aos submarinos nucleares decorre ao seu poder destrutivo, furtividade, capacidade de dissuasão e os riscos associados à energia nuclear, além de preocupações sobre as atividades hostis. As questões de segurança e a natureza sensível das armas nucleares fazem com que esses submarinos sejam uma fonte de tensão nas relações internacionais, e isso sustitem em preocupações de muitos países, como é no caso do submarino nuclear brasileiro, em vista às grandes potências nucleares atuais do planeta. Espero que essa matéria tire a dúvida de várias pessoas, porque também o Brasil está sendo tanto boicotado no seu programa nuclear, e por que tanta demora no desenvolvimento dessa importante arma do nosso arsenal brasileiro. Se gostou do vídeo, deixe o seu like, se não for inscrito, inscreva-se agora, e também ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. E até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho